Pode enverdecer o bem que há A vida prontos pra morrer Ou se esconder Mas será tempo Este é o anjo de um amortecer O céu abriu Este é o demônio a trazer Nossa redenção A vida prontos pra morrer Amor de segurança Paz, caos, fé, traição Nosso destino, nós vamos perceber Não vamos segui-lo e desaparecer Com tristeza e dor em poder Nossa vontade de viver para seguir Seguir, já é o que dormir E não conseguimos encer Com tristeza e dor em poder Nossa vontade de viver para seguir Com tristeza e dor em poder Com tristeza e dor em poder Com tristeza e dor em poder Escolar em poder